Olá, pessoal! Eu sou a Pathy do canal do Remy Pathy. Aqui neste canal você encontra muitas brincadeiras musicais, histórias cantadas, dicas de musicalização para a educação infantil. O meu repertório é composto por músicas autorais que você encontra para baixar lá no meu curso de musicalização online. São mais de 80 áudios para você baixar lá. Vou deixar o link aqui nas descrições para vocês conhecerem. Uma especialidade do Remy Pathy são as composições das histórias cantadas. Temos várias histórias cantadas autorais aqui no nosso canal. E eu vou deixar o link aqui também nas descrições para vocês. E a nossa história cantada de hoje é baseada numa história muito conhecida, Cachinhos Dourados e os Três Ursos. E eu vou deixar a dica de um livro bem legal que conta essa história, que é Cachinhos de Ouro, contado na versão de Ana Maria Machado. Um, dois, três ursinhos saíram da floresta a passear. Deixaram um, dois, três pratinhos cheinhos de mingau para esfriar. Passou uma menina curiosa e os pratos de mingau foi espiar. Escolheu um, dois, três pratinhos e procurou um lugar para descansar. Encontrou uma, duas, três caminhas. Escolheu uma menor para se esticar. Voltaram um, dois, três ursinhos e logo começaram a estranhar. Faltava um, dois, três pratinhos e o rumo começaram a escutar. Uma menina de cachos dourados na cama começou a espreguiçar. Logo perguntaram a ela quem é que te deixou entrar. E para desfazer toda essa confusão, Ela pediu desculpas e voltou pra casa então. E para desfazer toda essa confusão. Tchau, tchau.